Agora vocês vão ver outra coisa especial, aqui foi a coleção dele de relógio, agora vocês vão ver a coleção dele de carro antigo, olha isso, só, óis, óis, olha isso, vai vendo, e não acabou não, você tá achando que acabou? Não acabou não, olha o homem aqui ó, olha, gostando não, você é um fenômeno da natureza. Você é um fenômeno da natureza, sabe onde é isso aqui galera? Carmo da Mata, vai vendo, todos os carros premiados, olha isso, olha isso, óis, óis, 1929, todos os carros premiados, vai vendo, vai vendo que maravilha, que espetáculo, agora nós vamos descer, pra ver outra coleção, peraí, vamos descer, você tá pensando que acabou, é? Aí vocês estão querendo saber onde é que eu tô, né, não vou dizer não. Não vou falar, posso falar, Zé? Você acha que os caras vão vir te sequestrar? Olha isso galera, olha isso galera, não, é sacanagem, olha isso, olha isso aqui, meu pai do céu, vai vendo, vai vendo. Será que o homem tem bom gosto, não? Vai vendo. Será que o homem tem bom gosto? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu estou estupefato, olha o que é que é isso aqui. Cê tá do... Ah, vocês acham que acabou, né? Zé tá me levando pra ver, pra ver o restante da coleção, aí ó, olha isso, olha, agora na parte dos Fusca, dos Susqueta, olha as bombas de gasolina, ó, isso aqui é tudo bomba de gasolina. Vocês acharam que acabou, né? Ó, coleção de bicicletas antigas, vai vendo. Olha o manual dele, dos carros aqui. Ó, as malas, manual dos carros, mais bombas, olha esse gordinho, olha isso, olha esse gordinho, olha isso, olha esse gordinho. Vocês estão vendo, galera? Aí você fala assim, ah, já vi, vocês não viram nada, vocês não viram nada. Agora vamos pra onde, Zé? Coleção de cachaça. Olha isso, galera, vai vendo. Agora o homem coleciona cachaça também, olha isso. Vai vendo aí, ó, pros bebum. Olha o que é uma coleção. Ô, Zé, tem bom gosto, Zé. Vai vendo, agora coleção de cachaça, coleção de móveis antigos. Vai vendo. Olha isso. Cê tá de sacanagem, velho. Não, ganhei o dia. Valeu a pena andar tanto, Zé. Olha isso, galera. Vê se tem base um negócio desse. Cê tá, vocês falam, ah, Will, é só isso, só isso? Olha isso, velho. Só uma coisinha pra vocês. Sabe quanto custa esse carrinho? Quatro milhões de dólares. Esse brinquedinho aqui, ó. Vai vendo. Tá achando que acabou, é? Cês tão achando mesmo que acabou? Vai vendo aqui, ó. Rapaz. Deixa o passarinho morrer, eu não quero saber de passarinho, não. Eu não saio daqui enquanto eu não filmar carro por carro. Cê tá... Cê tá... Quem mandou cê me trazer? Cê tá de brincadeira, bicho. Olha isso, velho. Olha isso. Que top. Pelo amor de Deus. Não. Ganhei... Eu não ganhei o dia, eu ganhei o ano. Ô, Zé. Tu é pica, Zé. Tu é pica das galáxias. Eu não ganhei o dia, eu ganhei o dia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL